Olá, bom dia! Está no ar mais uma teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS. Hoje nós vamos falar sobre o Censo Suas 2013, que é um processo de monitoramento que coleta dados relacionados ao Sistema Único de Assistência Social. O Censo é muito importante, ele gera os dados relacionados ao Sistema Único de Assistência Social e, na outra ponta, monitora e acompanha os serviços executados dentro do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. E para falar sobre a importância do Censo Suas e a Política de Assistência Social, participarão desse primeiro bloco, a diretora do Departamento de Gestão do Sul, a Simônia Albuquerque, e o Coordenador-Geral de Vigilância Sócio-Assistencial, Luiz Otávio Farias. Obrigada por terem vindo, é um prazer mais uma vez recebê-los. E quando a gente fala em Censo, o brasileiro está acostumado, porque é através do Censo que a gente tem uma radiografia do país. O Censo nos mostra quantos somos, se moramos na nossa casa ou se pagamos aluguel, o número de quartos que temos, o número de banheiros. Hoje a coisa está ficando até muito mais apurada para ter um retrato exato sobre aquilo que é o Brasil. Luiz Otávio, como é que funciona o Censo Suas? Bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia, Simone. Bom dia. Bom dia a todos os gestores, técnicos do Suas que nos acompanham na teleconferência. Bom, Adriana, você mencionou o Censo da População, que nós estamos muito acostumados, realizado pelo IBGE e que realiza essa grande radiografia do país. De certa forma, nós podemos dizer que o Censo Suas, ele é o equivalente para a política de assistência social. Então, é através do Censo Suas que a gente tira a cada ano uma grande fotografia do Suas no país. Então, ele é feito todo ano. Ele é feito todo ano. E este ano, em particular, é muito importante porque é o primeiro ano das gestões municipais que se iniciaram agora em janeiro de 2013. Então, nós tivemos mudanças de administração num número muito grande de municípios. Mais de 70% dos municípios tiveram mudanças de prefeitos. Mesmo naqueles que, às vezes, tiveram o mesmo prefeito, você tem mudança de secretários. Então, é muito importante porque agora, em 2013, é como se a gente fosse tirar uma grande fotografia do primeiro ano de governo dessas administrações municipais. Então, como é que está o Suas no seu município agora em 2013? E como ele acontece? Todos os anos, os municípios, os secretários, os prefeitos podem, inclusive, acompanhar ao longo do mandato e, quando chegar no final do mandato, também comparar os dados do Suas no momento que eles estão concluindo o governo e com os dados do Suas no momento em que eles iniciaram o governo e perceber aí as mudanças, os avanços que foram construídos ao longo desse período. Então, um dos objetivos seria esse, proporcionar esse prefeito, por exemplo, se ele acabou de ser eleito, quer dizer, ele já é prefeito, mas ele pode comparar esses dados e ver o seu andamento, ver o que falta fazer? Seria mais ou menos assim? Exatamente. Eu acho que, primeiro, é um momento em que não apenas o município coleta esses dados para informar ao Ministério, mas é um momento muito importante para o município também se autoconhecer e refletir sobre as informações municipais. Porque, uma vez que ele precisa coletar informações sobre as diversas unidades que prestam serviços de assistência social no município, sobre a própria gestão municipal, os conselhos, Então, com todas essas informações que ele recolhe para preencher os questionários do censo, isso também faz com que esse gestor se obrigue a olhar o conjunto dos suas no município e fazer uma reflexão neste momento. E como eu mencionei, o censo ocorre todos os anos, então permite também acompanhar a própria evolução do sistema único de gestão social no município. Entendi. Simone, obrigada por ter vindo também, é um prazer imenso recebê-la. Simone, e a importância desses censos suas? Como é que funciona isso? Por que realmente a pessoa em casa... A gente fala muito isso, a gente lida muito com toda a equipe de trabalho de vocês, mas para você, cidadão brasileiro, você aí na sua casa, na sua cidade, por menor que ela seja, é muito importante que a sua realidade seja retratada. Tratada, para quê? Para que isso chegue de forma clara, os dados cheguem de forma clara. E essa interlocução deve ser feita dentro do seu município para que isso chegue aqui. É mais ou menos assim, Simone? Bem, bom dia, bom dia Triana, bom dia Luiz. Eu quero cumprimentar também todos os trabalhadores que estão nos assistindo, secretários municipais, os conselheiros, toda a equipe que nos acompanha e nos assiste nessa teleconferência. Primeiro, o censo, ele tem a capacidade de tirar a assistência social da invisibilidade, porque nós que trabalhamos com a população mais pobre, que tem menos canais de vocalizar suas necessidades, também essa área, ela também, ela se confunde também com a pouca capacidade de vocalização que ela tem, né? Então, o censo, ela tira a assistência social da invisibilidade, sabe, Adriana? Isso é bastante importante. Tira como? Tira mostrando onde nós estamos, onde estão os céspedes de referência da assistência social no Brasil inteiro, quem trabalha lá dentro, né? O que fazem as pessoas que trabalham lá dentro? Como elas trabalham, né? Como que a população participa da política de assistência social, então nós temos também uma avaliação e dados dos conselhos municipais do Brasil inteiro. Nós temos dados sobre como é estruturada a área da assistência social e isso é importante, todo ano a gente mostra, dá visibilidade para todos do que está acontecendo na área da assistência social no Brasil. A outra importância também grande é, como é uma área onde a gente vem construindo uma política pública para ela há pouco tempo, tem pouco consenso, o censo também vem contribuindo para criar padrões no Brasil inteiro, né? Padrões de qualidade, então como deve ser um CRAS, quantas salas ele deve ter, quantos profissionais tem lá dentro, segue as regras de qualidade, não segue as regras de qualidade, os profissionais estão só dentro dos CRAS e dos CRES ou eles estão fazendo, procurando onde está a população que precisa de proteção do Estado? Os profissionais estão sendo utilizados, eles estão acompanhando as famílias ou não? Eles estão na burocracia do CRAS, estão cadastrando ou não estão cadastrando, quem tem acesso à internet, quem não tem acesso à internet, quem tem acesso à informação do território, tudo isso o censo ele revela. E isso, Adriana, faz com que, por exemplo, vou dar três exemplos. O que o censo desse ano fez para que o Ministério tomasse uma atitude para resolver? O censo mostrou três coisas. Primeiro mostrou que tem 23% dos CRAS no Brasil inteiro que estão fazendo papel de cadastramento. Veja, Adriana. Como assim? É, em vez de acompanhar as famílias, estão cadastrando no cadastro único. Então, nós já estamos conversando aqui no Ministério para a gente deixar claro quais são as equipes que devem estar no cadastro único, que é diferente de quem está acompanhando as famílias. Outra coisa importante que o censo nos revelou é a quantidade de juízes que está obrigando os profissionais a atender, desempenhar atividades que não são atividades específicas da política de assistência social. Então, as nossas equipes estão ficando sobrecarregadas. Exaustas. Exaustas. E isso é uma responsabilidade, não é só da Secretaria Municipal, nem só da Secretaria Estadual, mas é do Ministério, das Secretarias Estaduais e das Secretarias Municipais. Então, o censo também nos ajuda a planejar, a achar um rumo para a gente melhorar a qualidade das ofertas na assistência social. Então, eu quero aproveitar, Luiz Otávio, e pegar um gancho disso. Qual que é a relação dos censos suas e da vigilância sócio-assistencial? Existe realmente alguma coisa que uma puxa a outra? Sim. Primeiramente, assim, a gente precisa compreender que dentro das funções da vigilância, a produção de informações e de indicadores sobre as ofertas realizadas pela assistência social e sobre o que a gente chama das demandas ou das necessidades da população, esse tipo de informação, ele é, digamos, a alma da vigilância sócio-assistencial. Por quê? A vigilância sócio-assistencial, ela busca analisar se as ofertas, ou seja, as entregas que a gente faz para a população correspondem às necessidades da população, porque, afinal de contas, é para isso que a política pública existe. Mas nem sempre essas entregas feitas pelo Estado estão realmente adequadas às necessidades da população. Então, o censo, ele é o grande instrumento que nos ajuda a analisar as ofertas, ou seja, as entregas que estamos realizando para a população. Então, é muito importante a gente conseguir realmente identificar, como o Simone mencionou, aonde estão as nossas unidades, que população está sendo assistida por essas unidades, qual a qualidade dos serviços prestados por estas unidades. Então, isso tem tudo a ver com a vigilância sócio-assistencial. E, por isso, inclusive, o próprio processo do Censo Suas, ele é coordenado pela vigilância sócio-assistencial em âmbito federal. E a vigilância sócio-assistencial, tanto nos estados quanto nos municípios, também tem um papel importante de coordenação do censo, cada um, obviamente, na sua esfera de competência. Eu mencionei anteriormente que o município, ele deve não apenas preencher o questionário e digitar no sistema, mas que essas próprias informações, elas precisam passar por um processo de reflexão no município. E aí, mais uma vez, a importância das áreas de vigilância sócio-assistencial. Que as áreas de vigilância sócio-assistencial organizem esse processo de coleta dos dados no âmbito dos municípios e façam esta reflexão sobre os dados informados. Reflexão num duplo sentido. Primeiro, para avaliar também a qualidade das informações que estão sendo inseridas no sistema, ou seja, se a informação que foi prestada por uma determinada unidade de serviço, se ela realmente está correta, se não houve nenhuma incompreensão, às vezes, no preenchimento do questionário. Então, é importante passar por esse crivo, por esse olhar da área de vigilância, mas, além disso, também para promover essa reflexão, essa retroalimentação. Isso ocorre tanto na escala local como em âmbito nacional. Por exemplo, há 15 dias atrás, nós realizamos aqui em Brasília o Encontro Nacional de Monitoramento e Vigilância Sócio-Assistencial. Tivemos a participação de quase 400 pessoas, entre técnicos e gestores dos municípios, dos estados, conselhos estaduais e também técnicos federais. Este momento do encontro, a gente reflete, a gente analisa conjuntamente os dados coletados no censo do ano anterior. Então, neste encontro que foi realizado há 15 dias atrás, nós estávamos avaliando, apresentando e avaliando os dados do censo do ano passado. E todas essas informações, então, permite, como Simone mencionou também, a gente identificar problemas, identificar avanços e, a partir desta identificação dos problemas e dos avanços, realizar o planejamento da política de assistência social no país. Entendi. Então, esse encontro, há poucos dias, aqui em Brasília, reuniu todo esse pessoal. Correto. E já foi feita essa primeira análise. Que interessante, né? Que isso também faz com que as pessoas se preparem para retroalimentar tudo isso. Agora, Simone, por exemplo, e a cidade, o município, que não fizer, não alimentar esses dados, tem alguma punição? Ou mais que isso, as pessoas têm consciência da importância e da necessidade que é de que realmente esses dados cheguem a vocês? Bem, a gente brinca falando sério, sabe, Adriana, de que quem não está no censo não está no SUAS, porque o SUAS, ele cria uma unidade nacional mesmo, né? Então, quem não preenche o censo, ele não só não participa do financiamento, como ele também não participa das partilhas de recursos, né? Mas não é só isso, ele também é como se o município, ele continuasse na invisibilidade do que ele próprio está fazendo, né? O censo é, participar do censo é muito importante, como a gente já repercutiu aqui. Ele é importante para os conselhos municipais, estaduais, né? Essa é uma parte do censo que a gente não pode esquecer, é a única área de política pública no Brasil que tem dados do controle social, ou seja, de como é feito a participação da população na política, né? Isso também faz com que a gente crie condições de ter uma política para a participação popular no Brasil, né? O SUAS, ele tem recursos específicos para fortalecer o controle social. A gente tem identificado se os usuários dessa política estão participando ou não, ou se o governo está participando mais ou menos, tudo isso por causa do censo SUAS. Então, além das consequências financeiras óbvias, né? Porque no estágio atual de democratização do Estado brasileiro, quanto mais liberdade, também mais responsabilidade com a informação. Então, isso é muito importante que as pessoas entendam. Vai ter muita liberdade para gastar o dinheiro, vai ter muita liberdade para fazer o planejamento local, aqueles que tratarem da informação com a responsabilidade que a sociedade brasileira exige que nós o façamos. Simone, só quero te informar que já tem perguntas chegando para a gente de cidadão querendo saber sobre o censo. Olha que bacana, né? As pessoas realmente querendo conhecer. Luiz Otávio, me diz uma coisa. Se eu sou prefeito, né? Eu acabei, eu fui eleito agora. Agora, eu tenho, por exemplo, condições, eu tenho como acessar esse número dos censos anteriores para eu ver como é que está a minha cidade, para eu até me programar, fazer contato, de alguma forma trocar essa informação? Sim, Adriana. O gestor municipal, ele tem como ver todas as informações que já foram preenchidas pelo próprio município em anos anteriores. Então, se ele entrar lá no sistema de informação pela página do Ministério, ele consegue, por exemplo, imprimir todos os questionários que foram respondidos pelo próprio município no ano de 2012 ou no ano de 2011 e assim fazer um comparativo com a situação atual. Mas, se ele quiser mais dados, se ele quiser dados do país, do Estado, nós também colocamos na internet as bases de dados do censo. Então, na página do Ministério, e aí qualquer cidadão também, ele pode baixar as bases de dados que têm todas as informações do censo, exige, obviamente, um pouco de conhecimento técnico para mexer nesses dados, mas há também em outras formas mais fáceis de serem pesquisadas por pessoas que não trabalham diretamente com base de dados. Então, nós temos as apresentações que foram feitas nos encontros anteriores. Então, a divulgação e a possibilidade das pessoas terem acesso a essas informações é muito importante. E realmente facilitada, né? As pessoas conseguem fazer isso. E nós já estamos de volta com a teleconferência do MDS. Nesse bloco, nós vamos trazer informações sobre o preenchimento do Censo Suas 2013. Continua comigo a diretora do Departamento de Gestão do SUA, Simônia Buquerque, e agora a coordenadora substituta de Vigilância Socioassistencial, Cintia Santos. Cintia, seja bem-vinda, também é um enorme prazer recebê-la. E eu já quero entrar para aquela pessoa que está lá na cidade dela, imaginando, né? Eu tenho vários questionários, qual deles eu respondo, ou por onde eu começo, eu já quero participar. Aliás, eu acho que vocês deviam fazer alguma coisa assim, olha. Primeiro que chegar completo aqui, vocês deviam trazer o nome para a gente na próxima tele, depois que terminar todo o processo, a gente divulga. Olha, a cidade foi essa, a participação foi essa. Porque é bacana, né? A gente ter esse retorno desse pessoal. Cintia, seja bem-vinda. Obrigada. E aí, qual eu devo preencher? Então, são sete questionários, né? Sete diferentes. Exatamente, sete diferentes questionários. Um para a gestão municipal, um para a gestão estadual, um para o conselho, que é o mesmo para o conselho municipal e para o conselho estadual, um para o centro de referência de assistência social, o CRAS, um para o centro de referência especializada em assistência social, o CREAS, um para os centros de população de rua e o último para as unidades de acolhimento. E quem que é o responsável por fazer esse preenchimento? Porque são sete, né? É um para cada um ou uma única pessoa faz tudo isso? Então, é o seguinte, o questionário de gestão municipal, ele é preenchido pelo próprio gestor municipal. A mesma coisa acontece com o questionário de gestão estadual. Ele é respondido pelo gestor estadual. Agora, os questionários específicos das unidades, a gente indica o seguinte fluxo. A gente indica que o gestor imprima os questionários e repasse para as unidades. Então, nesse aspecto, por exemplo, o questionário do CRAS, do CREAS, seria impresso, passado para o coordenador fazer o preenchimento e o coordenador repassasse para o gestor, para ele inserir no aplicativo online as informações dadas. No caso do questionário do CREAS regional, não é o gestor municipal, é o gestor estadual que faz o preenchimento. E, por último, nós temos o questionário dos conselhos. Esses são preenchidos pelos próprios conselhos. A gente indica que exista uma reunião de conselho, uma reunião extraordinária, para discutir as informações que serão prestadas pelo conselho no questionário. E aí, o presidente do conselho tem a senha que entra no aplicativo e preenche os dados. E aí, é muito importante ressaltar esse trabalho dos gestores estaduais e gestores municipais para acompanhar todo esse processo do censo. Então, é muito importante que... O que o Luiz Otávio estava falando no primeiro bloco sobre o papel da vigilância nos estados e nos municípios. Então, é importantíssimo que, durante o preenchimento, os gestores estaduais façam acompanhamento, saibam quais os municípios estão preenchendo, quais municípios não preencheram ainda, e nos ajudem nesse processo de mobilização de todo o sistema único para que haja o adequado preenchimento do censo. E a pergunta que não quer calar, né, gente? Até quando? O início... A gente começa quando? E o prazo final para esse preenchimento é quando? Para que, realmente, todo o sistema funcione. Porque, se não chegar as informações, não se consegue fechar, realmente, o censo. Ou seja, não consegue se fechar os dados. Qual é o prazo final? E existe, realmente, vantagem se esses dados chegarem com antecedência? Então, eu acho que essa é a pergunta que todo o gestor quer saber, qual é a data de preenchimento do censo. Esse é o principal motivo pelo que a gente está aqui. Então, eu vou falar as datas e vou repetir de novo para que vocês possam anotar e que a gente tenha essa informação bastante divulgada. Então, a data inicial para o preenchimento é dia 18 de setembro. Ou seja, quarta-feira que vem, o censo começa o seu preenchimento neste ano de 2013. E ele vai até dia 13 de dezembro. Como a gente falou anteriormente, são muitos questionários. São sete questionários. Então, a gente vai fazer um escalonamento que quem está preenchendo há mais tempo já nos conhece, eles sabem que a gente sempre faz esse escalonamento. No dia 18 de setembro, vão entrar os questionários de gestão municipal e os questionários das unidades de proteção social especial. Então, vai ser por etapas. Exatamente. E aí, lá na primeira semana de outubro, nós entramos com os questionários de proteção social básica, com questionários de gestão estadual e com os questionários de conselho. Então, repetindo de novo, a data inicial para o censo é 18 de setembro e a data final é dia 13 de dezembro. Então, deixa eu aproveitar aqui para a Simone, que ela já está até ficando com frio. Sério, eu estou sentindo um certo frio aqui no estúdio. Simone, houve mudança no conteúdo dos questionários? Primeiro, é importante dizer, Adriana, que o censo, ele é um esforço enorme dos secretários municipais, seus trabalhadores. O censo, ele é um esforço das secretarias estaduais, suas equipes, a quem eu mando um abraço para todos e agradeço o empenho, porque o censo, ele é um sucesso nacional, viu, Adriana? Do esforço que o Ministério faz com as equipes estaduais, com as equipes municipais, o Conselho Nacional, com os conselhos estaduais e os conselhos municipais. E o censo, ele também é uma aprendizagem para nós todos, uma aprendizagem de como fazer isso de forma unificada, mas também ele é uma aprendizagem do ponto de vista de como perguntar e como responder. Essa é a grande pergunta. É. E por isso também a gente vai aperfeiçoando, porque muitas vezes as respostas, elas não são dadas corretamente, porque nós também não perguntamos corretamente. Ou quando a gente quer aprofundar alguma coisa, nós mudamos um pouco o censo. Cerca de 30% de perguntas, elas são perguntas novas ou perguntas mais adequadas, como por exemplo, o SUAS necessita da visibilidade para as equipes que estão trabalhando com famílias em territórios isolados, territórios pouco visíveis para o Brasil. Então, nós queremos dar uma visibilidade para os chamados serviços volantes, que são serviços que estão sendo ofertados em territórios como a região amazônica do Brasil, estão sendo ofertados nos chamados territórios rurais. Então, por exemplo, do ponto de vista das equipes volantes, nós vamos aprofundar algumas perguntas. E na gestão também, a gente sempre faz perguntas que, do nosso ponto de vista, elas precisam ter um foco mais adequado. Mas eu tranquilizo todo mundo, Adriana, tranquilizo, agradeço e digo que é só 30% de conteúdo novo. 70% continua, porque a gente também precisa ter informações continuadas para a gente ter condições de analisar os avanços que vêm acontecendo ano a ano. Aí eu fico pensando assim, pessoal, equipe que trabalha com vocês lá, gente, e aí? E se eu tiver uma dúvida, o que eu faço? O que eu faço, Cíntia? Se essa pessoa, esse cidadão, esse trabalhador, essa equipe que tem todo um foco já há anos trabalhando juntos, poxa, mudou esses 30%, mas nesses 30% eu tenho uma dúvida. Como é que eu faço? Então, é o seguinte, a gente tem vários canais de comunicação, a gente está sempre muito disponível a conversar com os nossos gestores, com as nossas equipes e etc. O principal canal de comunicação, melhor, primeiramente, falar o seguinte, o censo, ele tem não só o questionário, mas ele tem o manual. No aplicativo, você consegue ver as resoluções relativas ao preenchimento do censo, o decreto que foi o decreto da presidente que instaurou o censo. Então, todas essas informações estão no aplicativo. Então, assim, a primeira, quando um gestor tiver uma dúvida relativa ao conteúdo, o primeiro local que ele deve olhar é o próprio manual, que está acessível no aplicativo. E aí, aproveitar, falar que está acessível no aplicativo, falar o seguinte, que, existem duas formas de acesso ao aplicativo. Isso é importante, vamos deixar isso bem claro, né? Exatamente. O primeiro é relativos aos questionários. Os questionários manuais, como eu disse, eles são públicos, eles estão disponíveis, estarão disponíveis durante todo o período e, posteriormente, estarão disponíveis para a população em geral. Então, se você quer saber quais as perguntas são questionadas a cada ano, esses questionários estão disponíveis. Agora, outra forma de acesso ao sistema é via a senha do gestor ou do presidente do conselho. Aí, neste caso, para inserir informações, é necessário que o acesso seja diferenciado, que tenha a senha, perdão, no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre as senhas. Mas, voltando à sua pergunta original, além do aplicativo, no aplicativo tem o fórum de discussão, que pode ajudar muitos dos gestores. Ou seja, se a pessoa tem dúvida, ela entra naquele fórum e coloca a sua dúvida. Claro. E, de repente, uma pessoa pode estar ajudando a outra. Exatamente. E nós temos, é claro, o endereço eletrônico da vigilância, que é a principal fonte para a gente tirar uma dúvida extra, que é o vigilânciasocial.gov.br. Dúvidas relativas a conteúdo, a forma de preenchimento, todas essas dúvidas devem ser tiradas com a vigilância. Vamos só repetir, vigilância digital. Vigilância social. Social, digital foi ótimo, né? Vigilânciasocial. Vigilância social, arroba mds.gov.br. Agora, Cíntia, tem um canal de informação, Adriana, que é importantíssimo, que é o celular do Luiz Otávio. A facinho. Que é o 619321-0183. Tudo bem? É só ligar para o Luiz Otávio, que ele tira todas as dúvidas da hora. Ele vai ficar tão feliz, com o Brasil inteiro ligando para ele, Luiz Otávio, olha, eu peguei seu telefone aqui no programa, né? E pronto. É. Tenho certeza que ele agora está vermelho. Bom, mas por fim, voltando à pergunta, nós temos também perguntas referentes à senha, o que é muito recorrente no período do censo. Essas dúvidas, elas devem ser encaminhadas por e-mail redesuas, arroba mds.gov.br. Mais uma vez, redesuas, arroba mds.gov.br. Então, qualquer eventualidade com senha, você pode estar encaminhando para esses e-mails. E nós já estamos de volta com a teleconferência do MDS e o assunto agora é o Censo Suas e a política de senhas do MDS. Para isso, é nosso convidado, o coordenador geral da Rede Suas, Frederico Palma. E continua conosco a coordenadora substituta de vigilância sócio-assistencial, Cíntia Santos. Obrigada por ter vindo, é um prazer recebê-lo. Deixa eu só voltar aqui com a Cíntia. Cíntia, uma pergunta que já nos chegou. Existe um procedimento obrigatório para que o gestor possa preencher o Censo Suas? Então, Adriana, ótima pergunta. É o seguinte, antes do gestor entrar no aplicativo do Censo Suas, ele obrigatoriamente tem que preencher o Cadastro Nacional do Sistema Único Nacional de Assistência Social, perdão, que é um cadastro da unidade. Lá no cadastro tem informações sobre endereço, contatos, informação também sobre recursos humanos. O que acontece se o gestor entrar no aplicativo do Censo sem entrar antes no aplicativo do Cadastro Suas? Ele não consegue visualizar a sua unidade. Ou seja, se ele não preencher o Cadastro Suas, o MDS entende que ele ainda não tem uma unidade. Então, obrigatoriamente, ele deve entrar no Cadastro Suas e preencher as informações adequadamente de endereço, contato e também de recursos humanos para que ele possa, então, acessar o aplicativo do Censo Suas e dali preencher as outras informações que são necessárias. E aí, as informações do Cadastro Suas, elas automaticamente vão migrar para o dado do Censo Suas. Então, essas informações que eu falei sobre contato, endereço e também recursos humanos vai ser migrada automaticamente do Cadastro Suas para o Censo Suas. Daí a importância do Cadastro Suas ser adequadamente preenchido. Só para ficar bem claro, se a pessoa não entrar e fizer esse primeiro registro, os registros posteriores vão se perder? Não, os registros posteriores vão se perder? Ele simplesmente não vai conseguir visualizar. Não vai constar. Então, ele não vai conseguir efetuar o procedimento, não vai conseguir responder as perguntas do Censo Suas se ele não estiver inserido no Cadastro Suas. Perfeito. Geralmente, unidades como a gestão e o conselho, eles já estão preenchidos. Mas as unidades do CRAS, do CREAS, do Censo POP, devem ser preenchidas anteriormente, devem ser verificadas. Se estão preenchidas ou não. Assim, no Suas a gente tem o procedimento de sempre que a unidade começa a existir, independente da época do ano em que ela começou a existir, ela tem que ir lá no Cadastro Suas e preencher essas unidades. Então, a gente espera que essas unidades já estejam anteriormente no Cadastro Suas. Mas caso haja uma situação em que elas não foram preenchidas na época de sua inauguração, que é a época correta, elas devem ser preenchidas agora, antes do Censo começar, inclusive antes da data lá do 18 de setembro, que é a data inicial do Censo, se ele quiser já entrar no Cadastro Suas e já efetuar esse procedimento, é o indicado pela gente. Porque as informações vão migrar para o Censo Suas. É importante ressaltar essa questão dos recursos humanos também. Não só informações de endereço de contato vão para o Censo, mas informações de recursos humanos. Então, se ele preencheu apenas um profissional, vai ficar constado no Censo que existe apenas um profissional naquela unidade de assistência. Então, é importante que haja o preenchimento adequado do Cadastro Suas para que essas informações sejam adequadamente migradas para o Censo. E a mesma coisa acontece com a inativação e desativação. No Cadastro Suas, existe esse procedimento que é padrão. Ou seja, uma unidade deixou de existir, ela é automaticamente inativada. Então, se o gestor percebe que a sua unidade foi, por algum motivo, inativada e ela não deveria ser, então ele deve entrar em contato com a gente para que a gente possa fazer a ativação dessa unidade para que, igualmente, com o procedimento da nova inscrição, esses dados sejam migrados para o Censo Suas. Então, ele não precisa ficar desesperado, ele entra em contato com vocês. Gente, olha, nosso trabalho está aqui, ele existe, o que eu faço para retomar isso? É assim que funciona? Exatamente, exatamente. É só mandar um e-mail para aquele e-mail que a gente já informou no bloco anterior, vigilânciasocial.gov.br, vou repetir, vigilânciasocial.gov.br, que a gente faz esse procedimento e ajuda eles a poderem preencher o censo. Frederico, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. E eu quero começar perguntando para você, são sete diferentes questionários. Como é que as pessoas vão ter essas senhas? Quem é que tem essas senhas? Como é que isso é feito? E, principalmente, como é que esse controle é feito? Bom dia a todos. O processo de senha, a gente, na rede SUAS, o sistema de informação, o conjunto de sistemas de informação do SUAS, utiliza o sistema de autenticação e autorização para a questão de acesso aos sistemas, as informações restritas. Então, como a Cintia comentou muito bem, o CAD SUAS é o local onde a gente tem as informações das nossas entidades e dos nossos trabalhadores. Para os gestores, para a gente identificar quais gestores são os que estão atualmente exercendo a função, determinado cargo, esses dados precisam estar no CAD SUAS. Então, o primeiro passo é que esses dados estejam no CAD SUAS, atualizados. O mandato de vigência, se o gestor antigo tiver com o mandato final não preenchido, preencher esse mandato, o gestor atual, com essa informação em dia, a gente consegue identificar esses novos gestores e esses técnicos que vão utilizar os sistemas e essas pessoas vão ter acesso aos nossos sistemas através do SA, que é o Sistema de Autenticação e Autorização. Caso tenha uma troca de gestão e eles não tenham acesso ao CAD SUAS, eles podem entrar em contrato com a Central de Atendimento do MDS, 0800-707-2003. Então, peraí, 0800-707-2003. Escolher a opção 2, da Assistência Social, e depois a opção 4, que são para os gestores, técnicos e conselheiros, e informar que precisa de acesso ao CAD SUAS, para essa atualização cadastral. Que, por exemplo, pode ter mudado um conselheiro, então aí precisa realmente fazer esse novo cadastro para você ter essa nova senha? Sim. Normalmente, eles têm acesso ao CAD SUAS, então eles fazem um procedimento de atualização desses trabalhadores, desses novos gestores. Feito isso, o administrador titular e adjunto vão ter acesso aos sistemas e eles vão poder delegar o acesso aos sistemas a determinados técnicos que eles decidirem, se eles quiserem passar essa função para alguém, eles vão ter condições através do SA. Então, vamos deixar claro. Então, se você tem que fazer essa alteração de senha, como é que a pessoa deve proceder? O que a gente recomenda é se o administrador titular e adjunto, o secretário, o presidente do conselho, tiverem acesso ao SA, eles conseguem fazer essa gestão sem nenhum problema. Lá mesmo. Eles precisam verificar, ver quem eles querem conceder o acesso. A equipe que trabalha com o sistema de informação, verificar os dados, se os dados do CAD SUAS estão atualizados, se esses técnicos estão vinculados àquela entidade. Às vezes, muita gente preenche, só insere uma pessoa física, mas lá no CAD SUAS você precisa vincular essa pessoa à entidade na qual ela trabalha. Então, tem que ter essa vinculação e a gente recomenda que, tendo todos esses dados atualizados, o gestor consegue fazer esse procedimento pelo SA. Não tem acesso aos sistemas do MDS, entre em contato com o 0800 707 2003 ou manda um e-mail para rede.suas.gov.br. Perfeito. Cíntia, nós recebemos uma pergunta aqui, você não vai estar aqui no último bloco conosco, então eu vou te passar. A pessoa diz assim, ó, a unidade foi inaugurada durante o período de preenchimento do censo. É necessário preencher o questionário? É, ótima pergunta também, Adriana. Sim, até o dia 13 de dezembro, que é o dia final do censo, se a sua unidade passou a existir até esse período, deve ser sim preenchido o questionário. E aí, repito o procedimento, ele deve ir lá no CAD SUAS preencher essa informação e aí depois entrar no aplicativo do censo SUAS e preencher todas as informações detalhadas a esse respeito. Só aproveitando que eu já estou falando, é falar um pouquinho dessa política de senhas do MDS, a importância que a gente tem com o sigilo, com a proteção das informações. Então, pode parecer burocrático para o telespectador estar pensando, ah, eu tenho que entrar aqui, entrar ali para gerar uma senha, mas na verdade isso é para a gente se precaver, se prevenir contra a distribuição errada de dados. E aí, falar sobre a importância dessa senha. Essa senha, ela não preenche apenas o CAD SUAS. Ela preenche o CAD SUAS, ela preenche o CENSO SUAS e preenche também outros sistemas do MDS, como por exemplo, o registro mensal de atendimento. Então, todos esses sistemas, elas são preenchidas com essa senha. Então, é importantíssimo que o gestor municipal, o gestor estadual, ele tenha esse procedimento, essa proatividade de procurar a senha. preferencialmente, inclusive, antes do início do 18 de setembro, antes do início do CENSO. Para que ele já, antecipadamente, faça a senha, evite também que o 0800 tenha, ele não consiga alegar porque tem muitos acessos, porque o CENSO, ele provoca muitos acessos ao sistema. Então, é muito indicado que o gestor estadual, o gestor municipal, ele, que ele não tenha senha ainda, ele entre no CAD SUAS, os procedimentos que o Frederico informou, para que ele já tenha essa senha, mesmo antes de começar o CENSO SUAS 2013. Bom, Frederico, eu vou aproveitar, então, a deixa da Cíntia. E ela diz da importância dessas senhas, do acesso que isso vai propiciar e, principalmente, os dados que isso vai trazer até o CENSO, para que realmente seja uma coisa coesa. Por exemplo, uma pessoa pode, é possível você delegar o seu perfil para outra pessoa, ou seja, passar sua senha para outra pessoa? Isso é possível acontecer? O gestor, os administradores, o titular e o adjunto, eles possuem acesso a todos os sistemas. Eles possuem o sistema, além de autenticar, o sistema SA, sistema de autenticação e autorização, ele fornece um mecanismo de gestão, de concessão de acesso aos nossos sistemas. Então, uma vez que o administrador tem acesso ao SA, ele pode delegar acesso a algum técnico. Ele entra no SA, tem uma opção para ele buscar a pessoa ali, digitando o CPF no login, e ele vai vincular ou delegar perfil e escolher qual sistema ele vai conceder esse perfil. Perfil de consulta, perfil de edição, ele vai poder, por exemplo, quero conceder acesso ao carteira do idoso, para gerar a carteirinha do idoso. Ele pode conceder acesso a um técnico a esse sistema. Quero conceder acesso ao Cade Suas, pode conceder acesso ao Cade Suas. Então, sim, é possível. Então, uma outra pergunta, e essa é minha, por exemplo, se a pessoa vai e concede essa autorização, e o terceiro vai e preenche esse dado, e esse dado não é correto, a quem cabe a responsabilidade de responder por isso? É muito importante o gestor fazer a análise dos dados que estão inseridos em relação ao seu município e ao seu estado. A gente recomenda que sempre tenha um diálogo do que está sendo inserido, e o próprio sistema fornece um conjunto de relatórios, que aí são possíveis fazer o monitoramento e fazer o determinado ajuste, caso tenha alguma informação incorreta. Então, para a gente entender, a pessoa pode, você delegou aquilo, a pessoa fez aquela informação, mas o gestor tem como verificar para ver se esses dados estão corretos. Ah, sim, tem como verificar e o gestor tem acesso a todos os sistemas. Então, Adriano, deixa eu só complementar essa resposta. O censo fica aberto, como a gente falou, até dia 13 de dezembro. Então, a qualquer momento, o gestor pode entrar no sistema e pode fazer algum tipo de alteração nas informações que foram fornecidas. E aí é importante ressaltar esse papel mesmo, que a gente já falou nos blocos anteriores, do gestor e também da vigilância social nos municípios. O papel da vigilância é verificar a qualidade das informações que foram prestadas e verificar na ponta, no caso, ou com a gestão ou com as unidades, os CRAS, os CREAS, verificar se aquela informação foi de fato adequada, se aquela informação foi preenchida de forma adequada. E aí, caso necessário, faça a adequação no sistema. Então, uma vez que ele preencheu, por exemplo, agora no dia 18 de setembro, ele pode sim, a qualquer tempo desse período que está aberto o sistema, entrar e fazer algum procedimento de alteração, de correção, de melhora de dados. É claro que é importante ressaltar que após o fechamento, aí não tem jeito. As informações que foram prestadas vão ficar inseridas no sistema daquela forma até o próximo censo suas. E aí é importante a gente pensar na qualidade dessa informação que é dada, porque isso pode repercutir, sim, em algum tipo de expansão, algum tipo de meta de qualidade, algum tipo de planejamento que a gente faz para aquele município, pode ter impacto direto se ele preencheu inadequadamente. Mas aí, depois do dia 13 de dezembro, se ele preencher adequadamente, a gente vai ficar entendendo essa informação até o próximo ano, até o censo 2014. Por isso, a importância de se preencher corretamente todos esses dados. É, exatamente. E neste último bloco, você já sabe, ele é especial para responder as suas dúvidas. Comigo, o coordenador-geral de vigilância socioassistencial, Luiz Otávio, e o coordenador-geral da Rede Suas, Frederico Palmas. Vamos lá, porque vieram muitas perguntas, então eu vou começar aqui, olha. A Abel Lisboa, ela é de Léus, na Bahia, ela diz assim, quero saber se os programas em fase de implementação, em 2013, se faz necessário o preenchimento do questionário, a exemplo do Centro Pop e abordagem social. Eu gostaria que os dois respondessem, se completassem, fiquem à vontade. Sim, todas as ações que elas foram implantadas, implementadas, no período anterior ao censo, ou mesmo durante o período de preenchimento do censo, elas são objeto de informação. Então, no caso, se o município implantou recentemente um centro de referência para atendimento à população de rua ou serviço de abordagem, essas informações devem estar colocadas no censo, desde que, obviamente, essas unidades, esses serviços, estejam efetivamente em funcionamento. Então, deixando claro, você não vai colocar no censo, se você está planejando a implantação de um determinado serviço, mas efetivamente ele não está funcionando. Agora, a partir do momento que ele esteja em funcionamento, que a ação está sendo realizada, o atendimento está sendo prestado à população, aí ele deve constar, ainda que seja recente. E as pessoas não devem ficar com medo, porque às vezes tem alguma pergunta que, quando você analisa a resposta de uma unidade que ela é nova, é óbvio que a resposta vai ser diferente de uma unidade que já existe há mais tempo, que já tem um serviço consolidado. Então, essas diferenças, elas são absolutamente normais, mas é importante que a gente tenha, de fato, um retrato de tudo que está funcionando nos SUAS naquele momento. Perfeito. Olha, a Regiane da Silva, da Bahia, ela pergunta assim, temos uma casa de acolhimento não registrada, mantida pelo governo municipal. Como deverá ser inserida essa informação no censo 2013? Bom, desde o ano passado, nós iniciamos o censo das unidades de acolhimento. Até 2011, essas unidades estavam fora do censo, em 2012, elas foram incluídas. As unidades de acolhimento, para todos aqueles que estão nos acompanhando, talvez não domine todo o linguajar da área, são os abrigos. Então, abrigos para crianças e adolescentes, ou abrigos para idosos. E, de fato, é muito importante que a gente tenha um bom mapeamento, um mapeamento completo destas unidades no país. Ainda que algumas delas, eventualmente, não estejam absolutamente regularizadas. Ou seja, com a sua inscrição no Conselho Municipal de Assistência, no caso de, se for uma unidade para criança, é necessário também inscrição no Conselho de Criança e Adolescente. Inclusive, no questionário, a gente faz essas perguntas, se essa unidade tem inscrição nesses conselhos. Porque o ideal, é necessário que tenha. Agora, ela deve preencher o censo, mesmo que não tenha. Como a gente vem trabalhando aqui desde o início, tentando demonstrar, que é justamente a importância de conhecer a realidade tal qual, como ela se apresenta. Para, a partir daí, a gente, então, traçar estratégias de aprimoramento. Então, no caso dela, que ela mencionou que ela tem um abrigo, mas, como ela disse, que não está registrado, alguma coisa assim. Exatamente. Então, independente de estar registrado ou não, ela deve preencher o censo desta unidade. E, simultaneamente, paralelamente, ela deve também tomar as medidas necessárias para o registro desta unidade, no Conselho de Assistência, no Conselho de Criança e Adolescente, mas uma coisa não impede a outra. Perfeito. Essa eu tinha certeza que ia aparecer. A minha senha não funciona. Como é que eu faço para resolver o problema? Está engraçado, as minhas também nunca funcionam. A primeira dica é tentar o processo de esquecer minha senha. Ele mesmo tentar resolver, caso o problema seja esse, de 180 dias sem acessar. Um procedimento básico é, na página principal do S.A., do Sistema de Autenticação e Autorização, tem um linkzinho de esquecer minha senha. Clica em esquecer minha senha, preencha seus dados cadastrais. Esses dados cadastrais precisam estar iguais ao CADSUS, que é a nossa fonte de informação, e clica lá no botão Confirmar. Se der tudo certo, ele vai receber um e-mail com uma senha temporária. Caso ele faça esse procedimento e dê alguma informação, usuário não encontrado, usuário bloqueado, ele pega essa informação e entra em contato com 0800 707 2003 ou manda um e-mail para rede.suas.mds.gov.br, que aí é feito o procedimento de desbloqueio ou alguma orientação mais específica sobre o problema dele. Bom, gente, eu tenho N perguntas para vocês, nosso tempo está chegando ao fim. Todas as suas perguntas vão ser respondidas, eu já vou dizer para vocês como, tá bem? Mas eu queria que vocês fizessem as suas considerações finais, por gentileza. Por gentileza, Frederico I, se você puder começar. Quero agradecer a atenção de todos e dar uma dica. Comece o preenchimento do censo, fazendo a atualização cadastral do Cade Suas, analisando seus dados cadastrais no Cade Suas, seus equipamentos, analisando os dados dos seus trabalhadores, se os dados estão ok ou não, preenchendo os dados do registro mensal de atendimento. Fazendo esse procedimento, você já está preenchendo o censo Suas. Obrigada. Luiz Otávio? Bom, queria lembrar também que a data inicial do censo, então, é dia 18 de setembro, e, como a gente já mencionou, a possibilidade de digitação dos dados, ela vai sendo escalonada. Entretanto, todos os questionários, eles já vão estar disponíveis, para que as pessoas possam baixar os questionários, imprimir os questionários, e começar, de fato, a coletar estas informações, independente da digitação no sistema. Porque, de fato, o processo do censo, ele é trabalhoso. Nós sabemos que ele exige muito das equipes estaduais, das equipes municipais. Então, eu queria fazer um apelo aqui, das pessoas realmente não deixarem para o último momento. É muito difícil quando um grande número de pessoas deixam para preencher no último momento. Por quê? Se você depende de alguma informação que é mais difícil de ser apurada, e você deixou para preencher no último dia. Então, você não consegue dar aquela resposta, não consegue fechar o questionário, ou então, a nossa própria capacidade de orientar, de fazer o atendimento telefônico ou por e-mail, ela tem um limite diário. Então, muitas vezes, se as pessoas deixam para o último dia, pode acontecer também, de no último dia, a gente ter uma maior dificuldade de atender todos os telefones, de responder todos os e-mails, tão importante. É isso. O Fred lembrou bem, já iniciar a atualização do Cade Suas, de todo o município. Na sequência, baixar os questionários em papel, fazer esse trabalho de mandar para as unidades e já ir coletando essa informação no papel para a posterior digitação no sistema. No mais, queria também agradecer a você, Adriana, agradecer a todos que estão nos assistindo. Um grande abraço para as equipes municipais, para as equipes estaduais também, que sem essas equipes, a gente não consegue realizar o Censo Suas. Então, um agradecimento a todos. Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês, foi um prazer tê-los aqui. E quero lembrar você, a importância da sua participação, para que esse Censo Suas chegue redondinho aqui, para que no próximo ano, todos o sistema possa realmente chegar até você, no sentido assim, você abastecer o sistema e ele é reconhecido e o governo retorna com a ajuda necessária. E se alguma dúvida sua não foi esclarecida durante o programa, ou ainda ficou aqui nas minhas mãos, porque está acabando o nosso tempo, você pode telefonar para o 0800-707-2013. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome agradece a sua audiência e a parceria com a TV NBR. É sempre muito bom estar com você. A gente se vê. Até mais. Legenda Adriana Zanotto